Vem, que mentira, velho. Isso que é vida. Acordar pelado. Pó, vai quebrar de novo, hein? O Patrick tá curtindo a tua live de boas? Yo, Patrick, subscribe, bro. Já com o top igual o sub. Ah, velho, não vou perder o PDL, velho. Devia ter feito essa oferta enquanto eu tava trolando. Eita, hacking top. Pog. É o BRT, tá? Lá de Kalista? Ele mandou um tá bom. Duvida. Ah, e tem um flanalista mid. BRTT, flanalista e... O Hacking eu ganho. Ai, caralho, velho. É isso, pô. Eu fui gankado no level 2, tá? O cara fez dois buffs e gankou top. Que moleque psicopata, velho. Ah, eu tô me fodendo, né? Filha da puta, me dá gank level 2 de buffer, velho. Tô puto. Wake up. Wake up. Run, Russia, puto a little make-up. I can sense the way to win the shake-up. Something simple, I could have my head around it. Be my lady, cause you'll keep a mind around it. You see all the women in my DMs, it's astounded. You ain't gotta worry about it, then you got me grounded. Yeah, I say any truth that I wanna say. Let's appreciate our youth like it's our final days. I'm the rarest in the deck, call me ace or spades. Life is anything you choose, I will choose you, baby. I don't want fun, I just wanna see you. Pior que o Mal Kai é daqueles bonecos, mano, que não importa o que aconteça, ele fica fidado, mano. Boneco é muito idiota, cara. Ele vai apertar o W no carry. Ele vai apertar o W no carry. Ele vai. Por isso que é um boneco bom, eu gosto de Mal Kai por isso. Não importa o que tá acontecendo, o boneco vai dar W no carry. É bom mesmo, acho que não tem o que ele fazer. Ah, pelo amor de Deus, aprendi com o Milon lá no Clash. N.A. jogada, velho. Esse time quis aparecer, mas apareceu da forma errada. Seu T-Robot. Sem TP aqui, tá? Tá sendo campada, eu vou ficar atrás, não tá de boa. Ô, o Mal Kai é muito forte, velho. Que porra é essa, mano? Mano, sua filha da... Mano, tô sendo campada, os caras tão comendo no maior cap top do pai, mano. Que porra é essa, mano? Campa mais aí seus imundíce. Meu carry tá ficando forte. Vai, tá a bola. Eita, morreu. Tô falando, mano. Olha a merda dando, velho. Ah, mano. O cara é muito inocente, velho. Vai ver o Pabrazio Gigante Marretana. Você vai ver, o bagulho vai ser tenebroso. Se ficar gigante igual do tamanho da sua jaca, fodeu. Ai, já tava digitando e cala lá, porra. Caralho, vai precisar de mim, na moral. Vem em mim, BRT Tovski. Caralho, tô vivo. Ah, o cara acha que vai me chutar, mano. Ele recebeu a ajuda de três pessoas. Eu não tiltarei, mano. Eu sou imune ao tilt. Ah, quem tá tiltado? Não sei se pode divulgar, então. Você vê depois no Whats. Que boa. Morreu aqui esse pai, hein? Ó, os caras tão me targetando aqui, hein? Pobre esses caras aí, mano. Não tô indo nessas play, não. Os caras tão me dando dive na T2? Não, eu vou morrer dez vezes, mas vou arragaçar os malucos. É contra os coreas? Será? Respeita meu morder, porra. Respeita meu morder, caralho. Two, one. Boa noite. Boa noite. Eu tô apenas pegando o filme dos bonecos. Aí, rapaziada. Talvez não carregue pra vocês, mas ó. O bicep eu ainda tô tendo, caralho. A pior parte que eu segurei a pressão dos caras até bem, mano. Eu fui descer da evada, eu me fodi. Trash matou o Orph. Caralho, joguei mal. Se conseguisse flechar esse hook aí, mano, podia ter lutado o BRTT também. Acho que ele não saía, não. Mano, do jeito que os caras vieram, eu matava o Paz, pá. Guardi. Tô feliz pro vídeo. Cara no vídeo, com a cabeça editada. Um 0 barra 7 gigante na thumbnail. Botar a minha foto. Botar a foto do TT. Pior que você já sabe até a fórmula, né, mano? Caralho, véi. Tio para não, tropa. Pire autofill também sabe jogar logo. Uma chuva de pogue, tipo, pire rico. Dale, dale, dale. Todo mundo tá dando sub, todo mundo tá acompanhando a live. Satisfação, sejam bem-vindos. Meu irmão jogou muito, cê é louco. Qual é o play de hermano? Eu entro na live do Pipe tomando aquele adição na cara. De morder até minha avó. Samuel Almeida. Cara, por que todo Samuel é troll, véi? Tem um outro aí que chama Samuel que fica toda hora trolando. Se ele tá dando as lindas... Pô, o Rakim tava tiltado? Se ele ficou tiltado, dá vídeo, né? Ou não? Caralho, mano. Criminoso. Pô, 08 é vídeo, hein, mano? Caralho, deixei o Rakimzera 08, filho. Eu e o Jarvão, né? O Jarvão também jogou bem. Bravo. Passa aquele ad. Vou comer um peixinho aqui, hein, mano? Minha mãe deixou um barco aqui. Vou dar uma foto pra minha namorada fazer inveja. Aí, chete. Olha o barco. Hum, delícia. E aí, chete.